Vamos falar de esporte agora. Muita festa dos atletas ontem na despedida dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. No quadro geral de medalhas, o Brasil ficou em segundo lugar. Foi a melhor performance geral dos brasileiros na história dos Jogos. Antes do fim da competição, Maíra Guiar, do judô feminino, conquistou a inédita medalha de ouro na categoria 78 quilos por ipom. Na mesma categoria, Beatriz Souza ficou com o bronze. No masculino, Davi Moura também ficou com o bronze na categoria mais de 100 quilos. No tênis de mesa, a equipe do Brasil ficou com a medalha de prata. No atletismo, Augusto Dutra conquistou a prata no salto com vara. E na final do basquete, a seleção do Brasil derrotou a equipe dos Estados Unidos por 79 a 73 e ficou com a medalha de ouro, quebrando um jejum de 28 anos. A delegação brasileira, que reuniu 486 atletas em Lima para competir por medalhas, teve a melhor performance geral da história dos Jogos do Pan. O Brasil ficou em segundo lugar com 171 medalhas, 71 de bronze, 45 de prata e 55 de ouro.